Música No Tag Games de volta E gurizada vamos para um vídeo de PES 2010 Gurizada é exatamente isso PES 2010 Se vocês quiserem mais vídeos de PES 2010 Deixem nos comentários Ou se quiserem de outros PES Deixem nos comentários quais vocês querem Que eu estou indo atrás dos meus PES antigos Que eu tenho para a gente fazer uns vídeos diferentes Aqui porque muita gente não conhece Então vou trazer aqui para vocês Para vocês verem o que eu não arrumei o time Tá ligado Eu simplesmente botei Barcelona e Real Madrid Não arrumei nada Apertei sem querer gurizada Mas vamos que vamos Olha os gráficos como é que já era na época PES 2010 Vocês vão ver que a jogabilidade mudou Muito velho Muito Porém Esse foi considerado até hoje Um dos melhores Pro Evolution Soccer já feito E tem tudo Tem tudo para confirmar isso Nessa época com esse gráfico A jogabilidade também era muito boa Ainda não tinha força de passe Quando a gente tentava fazer um passe Quando a gente tentava fazer um passe Tem aquela barrinha Nesse equipe se eu não me engano ainda não tinha Começou a ter isso aí no PES 2011 E vamos que vamos gurizada A IT eu acho que é o Barcelona Isso a IT é o Barcelona Contra o Real Madrid E bola para o jogo Olha isso cara Olha a diferença E o jogo era muito mais rápido Tá ligado Isso aí foi uma coisa que a gente reparou Muita diferença Depois que A gente veio do Veio do Ei caramba Depois que a gente veio do Do PES 2010 Para o 2011 Que já começou a ficar um pouquinho mais lento Mas ainda não era lento Mas foi ficando cada vez mais lento Mais cadenciado Não lento Mas aqui o PES já era muito bom Muito bom Olha a gravidade Era muito rápido Agora eu lembrei No R1 e R2 A gente podia dar umas arrancadas Tipo essa aqui Segurava o R1 e depois o R2 E dava umas arrancadas muito loucas Toma Henry Toma Henry E era difícil mano Esse PES aqui era difícil Ganhar da máquina então Meu Deus cara E como eu falei gurizada Se vocês quiserem Eita Se vocês quiserem mais jovens Caramba De PES antigos Ou até desses PES Comentem aí gurizada E comentem quem a gente jogou Comentem o que vocês acham Desse PES Isso pra vocês também é considerado Um dos melhores Pegou Pegou o goleiro Eita Opa Vai bandido Já tá bandido assim Ah tinha o L1 e R1 Acabei de fazer isso aqui Nossa Aqui era muito mais rápido Muito mais simples Cobrou de falta assim mano Eu preferia bem mais Desse jeito Se eu não me engano Ela pedalada Era no L1 Vou ter que confirmar aqui Aí ó Só no L1 O cara já pedalava mano Era muito da hora Olha isso Mano Sei lá cara Eu tenho muita nostalgia Nesse tempo Olha o Messi Olha o Messi Preparado Vamos chave Bolão Não Iaia Torre Bolão Isso aí Messi Nossa bola Bolão Messi Vai pro Ibrahimovic Deixou passar A quarta luz Lá pro Thierry Henry O Thierry Henry A marcação Velho Olha a marcação Da máquina Caramba Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Já tava no Real Madrid Mano Quanto tempo Que esse cara Tá lá Ah Ih rapaz Olha isso E os bichos vidros Moleque Vamos Pro Ibrahimovic Lá pro Thierry Henry A bola Tá lá Bolaço Ibrahimovic 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 É o nome dele Ibrahimovic 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 Esse carozinho Gostei dele Mano Não adianta Desde a intra O cara jogava Bolão O cara jogava bolão O cara jogava bolão Eu não sinto foco Ibrahimovic É foda Não é? Deus o livre Mano Olha isso Deus o livre Vai tá bola Ibrahimovic Mas o jogo Mas o jogo era muito rápido Né Grisado Você pode ver aí O jogo muito mais rápido Opa Vamos Henry Eu não lembro Como é que faz o girinho Se é no Analógico Esquerdo Mas eu lembro Que tem Olha isso Como a Bidale Eu simplesmente não lembro Onde é que é o girinho Toca É Não sei Não sei Onde é que é o girinho Ah velho Como tava impedido Velho Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos meter mais gol Cara Vamos meter mais gol Olha lá Que bolão Só fazendo o tempo Mesmo essa jogada Né velho E tava impedido Como velho Tava impedido Que ele tava impedido Cara Não é possível isso Só pode ser arreganho Não creio Primeiro tempo Vamos pro segundo Então Mano Mais informações Sobre esse jogo Cara Mais informações Sobre esse jogo Cara Esse PES Acho que foi O último PES Que foi feito Mais na Engine Mais antiga Se não me engano No PES 2011 Que já mudou A Engine A Engine Motor gráfico A jogabilidade Já foi mudada Quase que completamente Do 2010 Para o 2011 Cara Eu tenho muita saudade Desse tempo Sério mesmo Era Bah E esse PES Eu não joguei Tanto Na verdade No Playstation 3 Eu joguei mais Foi no Playstation 2 Só que como É o O PES 2010 O PES O PES Qualquer PES Do PES 4 PES 3 Do PES 3 PES 2 Também A maior diferença Sentia se tu jogasse Os dois ao mesmo tempo Digamos assim A jogabilidade mudava A jogabilidade Os gráficos Os times Praticamente tudo Era a mesma coisa Sabe Olha isso Olha a tabelinha Meu Deus Cara Antigamente não era Tão fácil Se infiltrar No meio da Da área Do adversário Não hein Cara Ibrahimovic Vai Já marcou um golo Neste jogo Bolão Vai pra área Ibrahimovic Olha aí Vai Ibrahimovic Deu Deu um O que aconteceu É Ibrahimovic É Ibrahimovic Ibrahimovic Não Vamos tomar gol Caramba Vou ficar invicto Aqui Não velhinho Bolão Não 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 Caralho Tira a bola Daí Bolão Meu Deus Bolão Caralho Não É Ibrahimovic Cara Realmente Como a jogabilidade É muito diferente E esse pé Já era difícil Tá muito difícil Fazer gol Aqui Opa Faltou aí Faltou meu amigo Faltou Ih Como é que trocava O batedor Aqui Ah é verdade Era assim Era assim Que eu montava O batedor E o melhor É que é o chave Mesmo Cara Henri Henri bate Bate da hora Aqui também Vem Henri Tia Henri Omito Tia Henri 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 Cara Nem lembro Como é que faz Para bater Ah mano Cara Eu não sabia Bah Deixa eu fazer Uma outra coisa Eu lembro Que tinha um jeito De bater Com o Henri Que era quase Gol certo Deixa eu botar O chave Aqui de novo Deixa eu botar O segundo batedor Esse aqui Tem que ser o Henri Tá ligado Olha o que eu vou fazer Olha Te liga no lance Vamos ver se vai dar certo Antigamente Isso aqui era quase Gol Tá ligado Beleza Botei o Henri Para bater Seguro o L1 E bato Com o Henri Tá ligado Aí ó Vamos ver Ah mano Quase Velho Mas foi quase Foi quase Olha isso O goleiro não se mexe Tá ligado Porque ele não espera Por essa bola Porém Faltou Quer dizer Sobrou força Tinha que ter colocado Um pouquinho mais devagar Essa bola Um goleiro muito louco Lá vamos Lá vamos Que bolão Ah Messi Opa Lionel Messi Opa Lionel Messi Opa Lionel Messi Opa Lionel Messi Eu não lembro se tinha chute colocado Nessa época Tentei apertar o R2 Ali Ele não colocou Agora Ele deu Meio uma bica Meio estranho Vamos lá Deixa eu rir Olha que bolão Para o Ibrahimovic Mas foi muito forte Tira Nossa O cara Viajou totalmente Ali né Que bom né Que bom Ibrahimovic Que bolão Ibrahimovic Ibrahimovic é mito Olha isso Que bolão Cruyri Nossa Meu Deus O goleiro loucaço Loucaço O goleiro Victor Valdez Que bolão E já armou contra-ataque Vamos que vamos Vamos que vamos Lionel Messi Olha aí Olha o Ibrahimovic Ali pintando Pintou o gol dele Não pintou nada Pintou porra nenhuma Ibrahimovic Esse cara Enchendo o saco Aí Ibrahimovic Ibrahimovic Não deu para o Ibrahimovic Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo E termina o jogo Barcelona 1 Real Madrid 0 Então, pessoal O que vocês acharam Dessa gameplay Peço que vocês Deixem aí O gostei Se vocês gostaram Dessa gameplay Se vocês querem mais Gameplays Do PES 2010 Se querem que eu mostre Mais de algum modo Ou se vocês querem Mais Outros PES PES 2011 2012 2013 Sei lá 2014 também Que muita gente Não sabe Que é um dos pés Mais ruim que teve Porém que a gente Quer ver o porquê Que aconteceu Tão ruim Sei lá Comentem aí Comentem aí Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueçam De me seguir lá no tweet Para não perder O like Estamos bombando agora No tweet E conto com O follow de vocês Sigam lá E sigam lá Grisada Rapidão É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau